Boa noite, igreja. Você é feliz com Jesus? Dá uma salva de palmas para Ele aí. Glória a Deus. Eu fico muito feliz sempre que me convidam para estar aqui com os irmãos, porque eu amo demais cada um de vocês. Só encontro gente querida aqui. E trago também um abraço da minha esposa, Cris. Ela não pôde estar aqui hoje, ela está conduzindo a nossa célula lá em Santa Tereza. Deus tem nos alcançado com a oração dos irmãos. A nossa igreja tem encaminhado para a honra e glória do nome de Jesus. E eu tenho certeza que vocês fazem parte disso. Com todo o apoio que vocês dão para a gente, e com todas as orações que eu sei que vocês fazem, nos alcançam lá. Clame a Deus por misericórdia sobre o pastor de lá, para que o Senhor tenha misericórdia das suas muitas falhas. Irmãos, quando me convidaram para trazer uma palavra hoje aqui, me informaram que a liderança dessa igreja propôs um novo tema para as próximas semanas no culto da resposta. Deus de novos começos. E quão profética é essa palavra, quão apropriada é essa frase. Porque esse é o nosso Deus. Amém? Eu não sei como você chegou aqui essa noite. Infelizmente, não conheço todos aqui com profundidade. Talvez você esteja aqui buscando algo que se perdeu no seu coração. Uma palavrinha muito importante chamada esperança. Talvez seja esse o caso. Talvez tenham pessoas aqui que perderam a esperança de ter um relacionamento feliz. Talvez tenha alguém aqui que tenha perdido a esperança de ser bem-sucedido profissionalmente. Talvez alguém aqui tenha enterrado algum sonho que alimentou durante muito tempo na presença do Senhor. Mas essa noite eu creio que Deus pode restaurar aquilo que está morto no seu coração. Que Deus pode renovar a chama da esperança no teu coração. Porque Deus é especialista em confundir os sábios, em declarar vidas sobre aquilo que estava morto. O nosso Deus é especialista em exaltar os humilhados, em dar descanso ao cansado. O nosso Deus é um Deus de novos começos. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos, no capítulo 9. Para que a gente possa meditar sobre esse nosso Deus, que é um Deus que faz novas todas as coisas. Atos, capítulo 9. Amém? Ou misericórdia? Amém? Então vamos lá. Versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. E por três dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Amém. Feche teus olhos, quero orar mais uma vez com você. Pai, o nosso clamor é que o Senhor renove a esperança em cada um dos nossos corações. Que o Senhor traga uma palavra específica para cada um aqui. E que, apesar das minhas falhas, o Senhor use a minha vida para ministrar a essa igreja. E que o teu nome seja exaltado acima de todos. Em nome de Jesus. Amém. Essa é uma das histórias mais lindas da Bíblia sobre novos começos. Paulo foi um homem nascido em Tarso, mas também judeu de origem. Ele era cidadão romano por direito de nascimento, mas, ao mesmo tempo, um fariseu devoto. Uma pessoa que fazia parte da seita mais rigorosa, mais rígida, mais radical do judaísmo. Ele foi educado aos pés do mestre Gamaliel. Ele recebeu a mais alta instrução cultural e religiosa do seu tempo. E isso, todo esse conhecimento que ele adquiriu ao longo dos anos, provavelmente não fez muito bem para o seu cocoroco, para a sua cabeça. Porque isso endureceu o coração dele de tal forma que ele se tornou um perseguidor voraz da Igreja de Cristo no primeiro século. Ele começou a perseguir os cristãos. Ele consentiu com a morte de Estevão, em Atos, no capítulo 7. E ele se tornou um forte perseguidor. Diz a palavra, em Atos 8, que ele entrava nas casas e arrastava homens e mulheres para encarcerá-los na prisão. Esse foi Paulo. Então, possuído com tamanha raiva e com tamanho ódio, ele se propõe a ir a Damasco. Talvez esse nem era um plano do sumo sacerdote ou dos mestres daquele tempo, mas ele propôs isso em seu coração e pediu ao sumo sacerdote autorização para ir até Damasco perseguir e matar cristãos ali. Isso aconteceu porque Damasco era um grande centro comercial. Era uma cidade importante naquele tempo. Tinham rotas para vários lugares do mundo, um lugar estratégico para a pregação do Evangelho. E conforme a igreja foi sendo perseguida, e também com a dominação de Roma ali sobre Jerusalém, os judeus e os cristãos, eles se dispersaram por todo o mundo naquele tempo. Então, Paulo, que não era bobo, pensou, eu vou lá para aquele lugar porque se o Evangelho começar a se espalhar naquele lugar ali, ele vai atingir todo o mundo. E ele recebeu essa autorização e ele foi em direção a Damasco para perseguir e matar cristãos naquele tempo. Mas, ao longo do caminho, Jesus aparece para ele, Jesus muda a história dele, Jesus vira a vida dele de cabeça para baixo. Ele manda Paulo seguir para Damasco, só que não mais para matar cristãos, e sim para testemunhar a respeito do Evangelho. Jesus virou a vida de Paulo de cabeça para baixo. E Paulo, então, começa a pregar e testemunhar a respeito de Jesus para o resto da sua vida. Essa história nos traz algumas lições que são muito importantes para a nossa vida. Pode ser que você esteja, talvez, no caminho certo, mas com a intenção errada no seu coração. Jesus, em nenhum momento, falou para Paulo, volta para Jerusalém, não. Paulo estava no caminho que Jesus queria que ele estivesse. Ele achou que ele estava indo para Damasco com uma intenção no seu coração, mas Jesus tinha um outro propósito para a ida dele até Damasco. Jesus converteu a intenção do coração de Paulo. E talvez essa seja uma realidade para você. Talvez você pense assim, não, pastor, mas eu não preciso de um novo começo na minha vida, porque, aparentemente, está tudo certo. Eu estou no caminho certo. As coisas parecem estar dando certo, mas talvez hoje Deus queira mudar algo dentro do seu coração. Talvez você esteja fazendo a coisa certa com a intenção errada. E isso precisa mudar essa noite. Eu, no início da minha caminhada em Santa Tereza, eu recebi essa paulada do Senhor em oração, porque as coisas nem sempre saem como a gente imagina, como a gente planeja. E uma vez eu me peguei fazendo uma oração, sabe aquela oração rebelde? Aquela oração, Senhor, por quê? Por quê, Senhor? Eu estou fazendo tudo certo. Tudo que eu aprendi lá, o livrinho do TLC, o beabá da célula, o que a gente tem que fazer, o discipulado, tudo está acontecendo. Por quê que algumas coisas não estão acontecendo da maneira que eu achei que iriam acontecer? E o Senhor falou para mim naquela oração, pensa comigo, cabeção, você está fazendo isso tudo. É por mim ou é por você? É por mim ou é por você? E eu falei, misericórdia, é verdade. É verdade. Numa oração, minha ficha caiu. Eu estava fazendo por mim. Eu falei, não, Senhor, tem que ser para você. Então, se é para mim, disse Deus para mim, então vai ser no meu tempo, vai ser do meu jeito, vai ser da minha forma. Apenas continue. Essa pode ser a sua realidade hoje, fazendo a coisa certa, mas com a intenção errada. E também nós aprendemos aqui que você pode ter a melhor das intenções e, ainda assim, alguma coisa estar muito errada na sua vida. Paulo, ele não perseguia a igreja porque ele era uma pessoa cheia de ódio, porque ele era essencialmente uma pessoa má. Ele apenas estava cego pela sua religiosidade. Ele apenas quis cumprir fielmente e a todo custo aquilo que ele aprendeu desde criança. Ele era diligente. Ele se considerava alguém muito temente a Deus, com certeza. Então, a intenção dele, provavelmente, era boa. era de preservar aquilo que ele aprendeu, os valores, os ensinos que ele aprendeu desde criança a respeito de Deus. Paulo era, essencialmente, um homem zeloso pela palavra de Deus, mas, ainda assim, estava muito e completamente errado nas suas atitudes. Ele estava cego naquele momento, sem perceber. Essa pode ser a sua realidade hoje. Talvez você tenha a melhor das intenções na sua vida. E, ainda assim, algumas coisas precisam ser mudadas nessa noite. Talvez você seja aquele pai ou mãe que se mata de trabalhar pelos filhos e você pensa, eu estou fazendo isso com a melhor das intenções. Eu quero dar para os meus filhos aquilo que eu nunca tive. Eu quero poder prover as melhores oportunidades para eles no futuro. Mas, às vezes, no fundo, tudo que eles precisam é da tua companhia. É de mais carinho. É de mais tempo com você. E essas coisas precisam mudar essa noite em nome de Jesus. Agora, a maior verdade que nós aprendemos nessa palavra é que não há pessoa ou situação tão ruim que o Senhor não seja capaz de transformar em nome de Jesus. Eu não sei o que você está passando, mas uma coisa é verdade. Se Deus transformou um homem como Saulo, não tem nada que Ele não possa fazer na tua vida essa noite em nome de Jesus. Agora, a pergunta que fica é será que você reconhece que algo precisa mudar dentro de você essa noite? Será que você reconhece que é necessário recomeçar em alguma área da sua vida? porque viver algo novo com o Senhor recomeçar a sua história com o Senhor envolve renúncia. Envolve renúncia e talvez você precise abrir mão de água essa noite para viver uma nova história com Deus. Pastor, como que eu vou saber, então, se de fato eu devo buscar viver algo novo com o Senhor? Primeiro, quando há sofrimento. Perceba que Paulo ele se movia pelo ódio. ele se movia pela raiva e talvez você esteja se alimentando de lixo emocional no seu coração. Talvez você é aquela pessoa que se mata de trabalhar porque no fundo você está tentando provar alguma coisa para alguém. Talvez você é aquela pessoa que pula de cama em cama porque a sua família na sua infância não era estruturada e no fundo você não acredita que casamento seja algo real, seja algo saudável para a sua vida e se você se move por sentimentos destrutivos se no fundo você olhar para dentro de si e perceber que aquilo que você tem feito e se empenhado é movido por um sentimento ruim você precisa repensar a sua vida. Outra situação é quando nós percebemos que fomos longe demais. Essa era a realidade de Paulo. Paulo consentiu com a morte de cristãos Paulo chegou ao ponto de pedir carta branca para o sumo sacerdote para ir atrás de maneira feroz para devorar o máximo de cristãos que ele pudesse até o ponto em que Deus disse para ele basta Talvez você passou por cima dos seus valores em alguma área da sua vida Talvez você foi longe demais em alguma área da sua vida Talvez você negociou o seu caráter em troca de dinheiro Talvez você fez vista grossa para coisas ilícitas no seu trabalho e hoje Deus está dizendo basta basta é necessário mudar é tempo de recomeçar é chegado um novo tempo também quando ninguém acredita mais na gente Talvez você seja alguém que errou tanto na sua vida que você está em descrédito Talvez você está em descrédito com você mesmo nem você mais acredita em você e o Senhor quer mudar essa realidade na tua vida Jesus ali manda Paulo para Damasco e ele fala fica lá aguardando que eu vou mandar alguém dizer o que você tem que fazer a partir daquele momento e aí diz a palavra que Jesus então comissiona um homem chamado Ananias para ir até Saulo e Ananias fala Senhor eu tenho ouvido quanto mal esse homem tem feito aos teus santos o Senhor tem certeza tem certeza que o Senhor está falando do Saulo certo pode ser que o Senhor tenha se confundido tenha outro outro Saulo aí na jogada e o Senhor disse para ele vai vai que ele é o homem que eu escolhi para levar o meu evangelho aos gentios irmão deixa eu te dizer só Deus conhece o nosso coração só Deus sabe de onde ele te tirou e aonde ele pode te levar ele pode te curar ele pode restaurar tua credibilidade ele pode restaurar o teu nome se nem você mesmo acredita mais em você é chegado um tempo de um novo começo na tua vida eu percebo ainda que é necessário uma mudança quando você não consegue chegar em lugar nenhum com aquilo que você está vivendo nesse tempo se você analisar a história e o início da igreja você vai perceber que quanto mais a igreja era perseguida mais a igreja crescia quanto mais perseguiam os cristãos maior era o número de pessoas se convertendo eu em vários momentos da minha vida tive aquela sensação que talvez você está sentindo essa noite de nadar 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 e morrer na praia mas esse é um tempo em que Jesus quer fazer tudo novo na sua vida e se esse é o seu sentimento algo em você precisa mudar essa noite eu conheci um jovem uma vez que ele nasceu num lar cristão ele nasceu num lar cristão ele foi criado aos pés de Jesus só que ao longo da sua caminhada ele percebeu que assim como Paulo ele tinha conhecido ouvido falar sobre Deus mas ele nunca conheceu Deus de verdade na vida dele então ele foi crescendo ele achava que tinha que ver alguns frutos na família dele e ele não via esses frutos então ele se tornou um adolescente um jovem rebelde ele bebia constantemente ele teve contato com as drogas ele se frustrou em vários relacionamentos ao longo da sua vida até que ele se viu no fundo do poço e de repente num lugar perigoso no Rio de Janeiro a meia noite tentando acender um cigarro de maconha e não conseguir o senhor encontrou esse jovem como ele encontrou com o Paulo no livro que nós lemos e disse assim o que você está fazendo da sua vida esse jovem cresceu se tornou um homem virou pastor e é ele que está falando para você essa noite essa é a minha história o senhor fez tudo novo na minha história e ele pode mudar a tua história também em nome de Jesus ele pode tudo agora para viver algo novo é preciso abrir mão do velho esse é o princípio para viver algo novo tem que abrir mão do velho mudar de vida implica mudar de atitude é burrice você achar que as coisas vão mudar na tua vida se você não mudar a tua forma de agir em alguma área e aí está disposto a abrir mão de alguma coisa para viver algo melhor com o senhor será que você está disposto essa noite a abrir mão de algo para viver uma nova história com o senhor esses dias eu estava procurando um filme que eu queria muito assistir e aí eu fiquei feliz que eu vi que tinha no youtube falei opa que beleza é agora e aí eu coloquei lá só que eu me enganei era só o trailer era só um trailer de dois minutos se eu quisesse assistir o filme tinha que pagar não sei se era 15 20 merrés e aí eu me frustrei eu murchei aí eu pensei assim eu achei que eu queria ver muito esse filme mas pensando bem acho que eu não queria tanto assim e eu não vi e eu não paguei aquele preço mas aí fica essa pergunta para você será que você vai pagar o preço do recomeço da tua história essa noite será que você realmente quer a qualquer custo viver algo novo da parte do senhor você precisa pensar nisso você vai ter que abrir mão de algumas coisas na tua vida a primeira coisa que você vai ter que abrir mão é do seu orgulho você terá que abrir mão do seu orgulho Paulo quando encontrou Jesus com todos os seus diplomas com toda a autoridade que ele tinha com toda a pompa com toda a moral que ele tinha ele caiu ao chão ao contemplar a face do Todo-Poderoso ao ouvir a voz de Jesus falando com ele ele se humilhou ele caiu ao chão ele se sujou com o pó da terra ele estava indo matar cristãos mas então quando Jesus o encontra Jesus coloca uma cegueira nele e ele falou para resolver esse problema teu você vai ter que contar com a ajuda daqueles que você estava indo matar e três dias Paulo ficou sem comer nem beber sem enxergar orando esperando que um cristão fosse até ele e impusesse as mãos sobre ele para que ele pudesse voltar a enxergar a primeira lição de Paulo depois de ter um encontro com Jesus foi no seu orgulho e isso é algo que você vai ter que abrir mão essa noite abrir mão do seu orgulho Paulo foi instruído na seita dos fariseus sabe o que Jesus pensava sobre os fariseus em Mateus 16 Jesus diz que o ensino dos fariseus era como fermento outro dia eu estava aprendendo a fazer pão lá em casa eu sou meio metido de cozinha assim é um hobby que eu tenho a minha esposa e minha mãe dizem que é bom então eu acredito que eu sou um bom cozinheiro nem são suspeitas para falar a esposa e a mãe e aí eu estava aprendendo a fazer pão lá em casa e é muito legal demora algumas horas para que o fermento faça efeito ali na massa e é muito interessante perceber o efeito de um fermento você faz ali um bolo de massa de farinha com água enfim o que for e você coloca fermento volta duas horas depois e vê como é que vai estar aquilo uma bola gigantesca só que tem um negócio quando você aperta você vê que não tinha nada lá dentro era só ar era só ar que o fermento gerou ali e é isso que o orgulho faz com a gente ele faz a gente achar que a gente é alguma coisa mas na verdade a gente está vazio por dentro e é isso que Jesus pensava sobre o orgulho dos fariseus tinha diploma tinha autoridade mandava e desmandava e Jesus diz oco por dentro vazio precisa quebrar o teu orgulho se você quiser ter um novo começo comigo tem gente que está se afogando e não quer ser ajudado está se afogando está se afogando você estende a mão você fala vem irmão vem comigo e a pessoa não quer ser ajudado ela acha que ela vai sair dessa situação sozinho mas sozinho a gente não chega em lugar nenhum nessa vida meu irmão você precisa em primeiro lugar reconhecer que você precisa de ajuda se você não for capaz de reconhecer que você precisa de ajuda você não vai conseguir viver algo novo com o Senhor você precisa abrir mão do seu orgulho você precisa estar disposto a caminhar com uma célula você precisa estar disposto a caminhar debaixo do discipulado você precisa estar disposto a ouvir críticas a ser tratado no seu caráter é preciso que você abra a mão do seu orgulho para viver algo com o Senhor mas em segundo lugar nós aprendemos aqui que para que nós possamos viver algo novo com o Senhor é necessário também uma mudança de ambientes é necessário mudar de ambientes é necessário talvez que você abra mão do seu ciclo social para que você possa viver algo novo com o Senhor Paulo ele se propôs aqui a ir a Damasco perseguir cristãos e Jesus esperou até ele chegar bem perto de Damasco para poder encontrar com ele e aí o que Jesus falou para eles será que Jesus falou agora você volta lá para Jerusalém volta lá para o sumo sacerdote volta lá para o meio dos seus mestres dos seus alunos dos seus colegas de classe foi essa a instrução que Jesus deu para Paulo não Jesus falou segue para Damasco segue para Damasco você estava indo lá matar cristão não não agora você está indo lá para aprender com os cristãos agora você está indo lá para ser ajudado pelos cristãos Jesus ele fez questão de que Saulo mudasse de ambiente para ser tratado no seu caráter você é fruto do seu ambiente a primeira coisa que Deus falou comigo quando eu aceitei Jesus no meu coração foi peça demissão do teu trabalho sai do teu trabalho sabe por que? eu era vendedor na época vendedor de shopping de loja de shopping e eu trabalhava com um monte de gente que usava droga no meu trabalho será que eu ia conseguir de fato viver algo novo com Jesus num ambiente como esse? com certeza não e valeu muito a pena abrir mão desse trabalho abrir mão desse ciclo social para que eu pudesse estar onde eu estou hoje eu sabia que ali eu não ia conseguir vencer esse mal e você talvez tenha que abrir mão de algumas amizades para viver algo novo com o Senhor talvez você tenha que abrir mão de alguns relacionamentos na tua vida para viver algo novo com o Senhor nem todo mundo caminha no mesmo propósito que a gente eu estava lá no Rio e falei eu quero viver algo novo o Senhor falou Santa Tereza já ouviu falar? eu falei que isso eu não preciso ser tão novidade assim não Deus falou é Santa Tereza eu falei então vamos embora você tem que estar disposto a mudar de ambiente irmão e eu não estou falando só de ambiente geográfico mas principalmente nos teus relacionamentos tem grupo de Whatsapp em nome de Jesus que não é para você tem grupo de Whatsapp que é grupo parece que está lá o administrador Satanás e os demônios ali são os participantes você não tem que estar num grupo desse irmão tem grupo de Whatsapp que é só fofoca tem grupo de Whatsapp em que o pessoal do trabalho está compartilhando pornografia e você acha que tem que estar lá não porque se eu sair vai pegar mal se eu sair vão achar que eu sou careta ou que eu não quero me socializar não porque a gente tem que ser luz no meio das trevas irmão sai dessa sai dessa tem gente que você não tem que seguir no Instagram não ah mas é meu amigo é minha amiga é minha amiga amiga do inferno só se for está lá no Instagram postando foto de biquíni tal peito bunda não sei o que não tem como irmão abre mão você tem que sair desse tipo de relacionamento se você quiser viver algo novo com o Senhor o Stephen Covey é um homem que é uma grande influência no meio do desenvolvimento pessoal e ele vai dizer que nós somos um produto da escolha e aí talvez você vai falar ué pastor é contraditório você falou que a gente tem que mudar de ambiente mas o especialista diz que nós somos fruto da nossa escolha mas não é contraditório uma coisa tem a ver com a outra você tem a capacidade e a oportunidade de escolher qual é o ambiente que você quer conviver quais são as pessoas com quem você quer conviver o meio que você está escolha tua então fuja em nome de Jesus de tudo aquilo que te afasta de Deus e da vontade que ele tem para tua vida isso é algo aparentemente simples mas que às vezes nós resistimos e não fazemos existe ainda uma terceira chave que nós encontramos nessa história de Paulo para que nós possamos viver algo novo com o Senhor e essa chave é parar de resistir a Deus é preciso que você pare de resistir ao direcionamento de Deus para tua vida Paulo ele vai contar mais para frente a própria versão dele sobre essa história em Atos capítulo 26 versículo 14 Deus diz a ele Saulo por que me persegues dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões qualquer versão que você procurar vai ser mais ou menos isso aí mas em outras palavras o que Deus está dizendo para ele é Saulo por que você está me perseguindo enquanto você ficar nessa você só está enxugando gelo ficou bom a versão pastoral da Bíblia atualizada Saulo enquanto você ficar nessa você só está dando murro em ponta de faca e para para pensar se esse não somos nós às vezes resistindo aquilo que Deus já está falando de diversas formas e em diversas oportunidades que nós deveríamos mudar na nossa vida irmão no mundo espiritual não tem neutralidade não tem uma zona ou uma área onde você possa fazer aquilo que você quer fazer da tua cabeça e tudo bem não Jesus vai dizer no seu evangelho quem não é por mim é contra mim e parece meio burrice a gente querer se posicionar contra Deus sim ou não é meio burro isso e Deus está falando coisas com você e Deus está tratando coisas com você e eu aprendi que a primeira vez que Deus fala algo para você ele está te comunicando quando Deus ele começa a repetir essa coisa algumas vezes ele está te relembrando agora quando Deus já falou algo com você várias e várias vezes já era para você estar vivendo isso há muito tempo e você talvez está sendo resistente à direção do Senhor a gente às vezes é igual criança não é a criança não é assim tinha um monte de criança aqui será que não é assim de vez em quando você vê que a criança vai botar o dedo na tomada clássico não é essa sai daí moleque sai daí não faz isso não aí a criança te dá aquela olhada assim como quem está te testando não é assim como quem está te testando e ela vai de novo moleque sai daí pelo amor de Deus você vai tomar um choque na terceira você deixa a moleque toma aquele choque abre o berreira não é assim e você deixa ele tomar aquele choque e às vezes a gente faz isso com o Senhor tem coisa que Deus já está falando com você há um tempão e você continua batendo cabeça você continua teimando coisas que Deus já mandou você largar outras que Deus já mandou você começar está esperando o que talvez você veio aqui esperando uma novidade de Deus e ele está dizendo você já sabe o que você tem que fazer Deus o que eu tenho que fazer para viver algo novo e Deus está falando você já sabe o que você tem que fazer eu já te falei só falta você fazer só falta você dar o primeiro passo só falta você começar aquilo que eu já mandei você abandonar esse é o caminho para que nós possamos viver algo novo com o Senhor e eu quero concluir dizendo que já passou da hora irmão já passou da hora de você se liberar do sentimento de culpa a culpa não é de Deus para a sua vida a culpa ela te trava a culpa ela te impede de se mover em direção à vontade de Deus para a tua vida Deus ele não quer te ver preso em culpa eu digo isso porque no momento em que Jesus se revela para Saulo Saulo dizia agora e agora e a resposta de Jesus para ele em Atos 26 16 é agora levante-se e fique de pé eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que eu lhe mostrarei irmão a urgência no evangelho não há tempo para você ficar remoendo culpa Deus não está interessado em te culpar Deus está interessado em que você se arrependa são coisas diferentes quando você fica aí culpado ai mas eu não devia ter agido assim eu não devia ter dito aquilo eu não devia ter escolhido esse caminho se eu tivesse feito de outra forma eu já estaria em outro patamar eu já estaria em outro lugar na minha vida talvez essa área da minha vida já estaria resolvida irmão enquanto você está remoendo teu passado Deus ele fica impossibilitado de fazer coisas novas em você mas ele está chamando você essa noite para se arrepender se arrepender é você decidir mudar alguma coisa na tua vida hoje é você decidir mudar alguma atitude tua hoje é você decidir no seu coração assumir uma nova postura hoje o arrependimento ele te libera para agir 1 João 1 9 diz se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça mas isso é possível porque Jesus um dia morreu por mim e por você numa cruz e no terceiro dia ele ressuscitou Romano 6 23 diz o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor será que tem alguém aqui que quer um novo começo para a sua vida será que tem alguém aqui que precisa essa noite entregar a vida a Jesus eu queria que você fechasse os olhos eu quero fazer uma oração com você eu creio que a partir de hoje e nas próximas semanas Deus ele vai te mostrar chaves muito importantes para que você possa desfrutar um novo tempo na presença do Senhor o ano está só começando que isso pastor a gente já está em abril sim mas ainda tem muita coisa para a gente viver ainda ainda dá tempo de viver muita coisa com o Senhor ainda dá tempo de celebrar muitas realizações com o Senhor tudo aquilo que você colocou como meta para esse ano creio ainda é possível mas essa noite e nas próximas semanas você precisa estar disposto a ser tratado quem aqui está disposto a ser tratado a tomar para si aquelas cajadadas que o Senhor dá aqui do púlpito a falar Deus essa é para mim essa foi para mim Deus não foi para o meu irmão não foi para o meu amigo não foi para a minha esposa não foi para mim Deus eu reconheço que eu preciso mudar isso na minha vida quantos aqui estão dispostos a abrir mão do seu ambiente de amizades de relacionamentos que não te fazem bem quantos aqui estão dispostos a parar de resistir a voz do Senhor eu quero fazer uma oração com vocês e se talvez tem alguém aqui essa noite que nunca entregou a vida Jesus eu quero te dar essa oportunidade que você em nome de Jesus tenha um encontro com ele como Paulo teve como eu tive como Lucas teve como várias pessoas aqui tiveram é o primeiro passo para transformação da tua vida para que Deus possa fazer tudo novo em você é o momento em que você dá legalidade para ele agir na tua vida para ele sarar as tuas abertas pastor eu quero eu quero entregar minha vida a Jesus então você ora comigo eu quero te conduzir nessa oração aí onde você está você vai orar dizendo pai eu entrego minha vida em tuas mãos eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e da minha história faz algo novo eu me arrependo dos meus pecados em nome de Jesus amém se você está aqui essa noite entregou sua vida a Jesus e com honestidade fez essa oração comigo pela primeira vez eu vou te desafiar levanta tua mão porque a gente quer orar por você tem alguém entregando a vida Jesus essa noite falando pastor estou me decidindo eu quero viver algo novo com o senhor há talvez alguém aqui se reconciliando com o senhor entrou por essa igreja já é cristão já caminha na fé mas se desviou se afastou do caminho permitiu que que pecado endurecer seu coração e essa noite você está decidido a voltar para os caminhos do senhor tem alguém aqui nessa condição levante bem alto a sua mão eu quero orar por você aleluia eu quero convidar toda a igreja a ficar de pé no seu lugar eu quero abençoar tua vida e assim caminharemos para o final senhor nós te louvamos porque a tua palavra diz que aquele que está em Cristo é nova criatura as coisas velhas já passaram tudo se fez novo e tu és um Deus de misericórdia tu és um Deus fiel tu és um Deus que faz novas todas as coisas em nossa vida pai nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nada pode nos afastar do teu amor senhor essa noite nós nos arrependemos senhor nós quebrantamos o nosso coração diante do teu altar pedindo que o senhor tenha misericórdia de nós que o senhor nos purifique que o senhor transforme o nosso caráter pai porque nós queremos viver a tua vontade nós queremos viver o teu reino nós queremos ser transformados pelo senhor muda nossa história senhor muda nossa realidade diagnóstico ruim de algum médico pai derrama cura essa noite em nome de Jesus pai uma palavra limitante lançada contra alguém aqui de que de que não vai vencer de que não vai de que não vai conquistar seja quebrada em nome de Jesus tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores em ti pai pai eu peço que o senhor abençoe cada um aqui cada família aqui representada senhor encha nossos lares com a tua alegria com a tua paz e com teu amor e faz prosperar essa igreja em nome de Jesus amém amém